Mário vai dar play, pode dar play, Mário. Opa, estamos ao vivo para mais uma live aqui no SEO de Pijama. Eu sou o Daniel Imamura, vou ser o host aqui do nosso papo hoje. E hoje nós vamos falar sobre gestão de projetos de SEO. Tudo que envolve a parte desde como começar um projeto, a equipe, os processos, metodologias. E a gente vai entender a visão de pessoas que trabalham em housing, agência. Um pouquinho de tudo aqui para que vocês possam entender um pouquinho mais a fundo como que funciona esse universo da gestão de projetos no nosso ambiente, que é o SEO. Mas antes de a gente entrar aqui no papo propriamente dito e eu apresentar cada um dos nossos participantes aqui, que vocês já devem conhecer se vocês acompanham o canal aqui há bastante tempo, eu tenho que lembrar vocês que deixem já o seu joinha, porque vocês vão se engajar aqui na conversa, depois vocês vão esquecer de dar o joinha lá no final. Então já deixem aí o seu joinha. Se não forem inscritos no canal, se inscrevam, porque toda semana tem material novo aqui no SEO de Pijama para a gente aprender um pouquinho mais e compartilhar sobre SEO. Se você tiver alguma dúvida, use aí o chat para mandar as suas dúvidas ao vivo, que a equipe vai puxar aqui algumas perguntas para a gente fazer ao vivo. E se você tiver alguma sugestão de tema, aqui no formulário, você pode, que tem aqui no link na descrição, você pode mandar a sua sugestão de tema. E por último, que eu não posso esquecer, todos os nossos papos, eles sobem para o Spotify também. Então se você quiser estar trabalhando e ouvindo um papo sobre SEO, nós temos lá o canal no Spotify. O link também está aqui na descrição do vídeo, beleza? E aí, para apresentar aqui os participantes de hoje, fala Cleo, boa noite, tudo bom? Se apresenta para a galera aí. E aí, Daniela? Boa noite, boa noite, galera. Para quem não me conhece, eu sou a Cleo, sou o Head de Aquisição Orgânica do Melios. Estou trabalhando com a SEO, já vai para 13 anos, então não vou enrolar no início, não, se não entreguei a idade, não sei. Legal. Também estamos aqui com o Mardin. Fala, Mardin. Olá, pessoal, boa noite. Estava com saudade dessa câmera, desse microfone. Muito bom estar de volta aqui. Eu trabalho com a SEO também tem alguns anos, hoje eu sou gerente de SEO do Magalhães. Show de bola já. Já mostrou aí que vai ajudar a gente bastante aqui a ter umas ideias. E também estamos aqui com o Forbelone. Boa, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, primeiramente, avisar a todos que o Forbelone está com a voz meio rouca. Estou esparecendo o Darth Vader até atrás, se trouxe aqui o bonequinho do Darth Vader. Tirar um sarro aí, adorei fazer essa piada. Bom, mais uma vez, então, estamos aí. Boa noite a todos. Obrigado aí a todos. Mardin, Cleo, obrigado por estarem participando aí. Mais uma vez, o pessoal aí que já participava bastante ativamente no nosso canal. E muito agradecido de ter vocês aí para a gente bater um papo. Agradecer a Mari aí que está nos nossos bastidores. E bora lá para o nosso assunto de hoje. Isso aí. E eu não posso esquecer de pedir para a Mari que está nos bastidores soltar a nossa vinheta. Senão a gente vai ficar sem a vinheta. Pode soltar, Mari. Beleza, show de bola. Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso papo do comecinho. Quando chega um projeto novo para vocês aí, para a gente começar a planejar o que nós vamos fazer relacionado a SEO. O que vocês levantam de informações? O que vocês coletam de dados ali para poder montar a equipe, montar os primeiros passos ali do projeto? O que vocês costumam analisar? Pensando, obviamente, na parte de SEO. Aí eu vou deixar a Cleo começar. É, eu acho que para qualquer projeto, independente de ser SEO ou marketing, enfim, qualquer um, o primeiro que você precisa saber é o objetivo, né? Então, qual que é o objetivo final? Ah, é para aquisição de novos clientes. Ah, não, é para receita. Ah, não, é para melhorar o posicionamento. É para passar o concorrente no Google, enfim. Então, o objetivo é o que vai startar aí o briefing, né? E aí, a partir disso, você monta o time ideal para aquela iniciativa que você tem ali, para aquele projeto. Então, eu acho que esse aí é o principal. Legal. E para você, Marden, que você trabalha com um site um pouquinho grande aí, né? Como que é a chegada de um novo projeto, uma nova demanda para o seu time aí de SEO? Geralmente, não só no Magalu, mas em diversos outros sites, quando você está em-house, muitas vezes você cria demanda. Então, você estarta o projeto, você pede ajuda. Mas, mesmo assim, você precisa brifar. Você precisa entender qual é o objetivo daquele projeto, porque, às vezes, você foi inserido ou você pode começar por ele. Então, eu acho que eu concordo muito com a Cleo. Entender o que vai fazer, para que vai servir aquilo é mega importante. E, depois disso, eu acho que é coletar dados, assim, do ponto de vista de quem é in-house, tá? Muitas vezes é coletar dados. Então, eu quero, sei lá, criar uma área nova no site. Eu vou coletar o máximo de dados que eu puder de navegação interna, de navegação externa, de volume de busca, de trends, de tudo que eu puder entender daquele universo. E aí, eu vou juntando aquilo no meu briefing, na minha base de pesquisa, na minha base, que eu vou apresentar, muitas vezes, para quem vai definir se vai ter o projeto ou não. Então, eu acho que essa coleta de dados, organizar e ser o mais claro. E aí, o segundo passo seria conversar com os desenvolvedores. Você diz, ó, qual o tamanho disso aqui? Isso aqui é pequeno, médio, grande? Aí, uma vez que eu tendo isso, eu levo isso para frente para o PM ou para qualquer pessoa que vai cuidar daquilo. Mas acho que o primeiro caso é fazer o máximo de perguntas possível. Acho que o briefing nasce disso. Entender como é que você faz o máximo de perguntas. E nesse sentido, é parecido com uma agência. Eu lembro que quando eu estava em agência, quando chegava um cliente, você falava, tá, o que você quer com esse SEO? Você quer fazer A ou B? Beleza. Então, se você quer fazer A, qual o budget que você tem? Quanto tempo você tem disponível? Qual a equipe que você tem? Então, você começa a formular o máximo de perguntas. Nessa fase, quanto mais perguntas você fizer, melhor é. Porque depois você não tem que voltar e perguntar o básico. E, às vezes, é bom perguntar o óbvio mesmo. Do tipo, você entende o que você está querendo e alinhar a expectativa. Porque, às vezes, a pessoa chega com um budget de 100 reais e quer vender 400 milhões. Aí você fala, poxa, mas, primeiro, ela escolheu um blog de topo de funil somente. Então, assim, ela fala, não, eu só quero fazer conteúdo de topo de funil, eu tenho 100 reais e quero vender 400 milhões. Você fala, não dá. Você vai ter que alinhar a expectativa. Em uma semana. E faz o máximo de perguntas. Em uma semana. E faz o máximo de perguntas possível. Então, eu acho que eu começaria sempre por aí. Tentando entender e perguntar mais. Só complementando esse ponto aí do Marvin de fazer todas as perguntas possíveis. Até anotei aqui. Um jeito, um caminho bacana de fazer isso é o 5W2H, que é uma metodologia básica para qualquer iniciativa. ou até mesmo fazer o Business Canvas, né? Que é uma outra forma também de você mapear ali todas as necessidades, riscos, onde quer chegar e por aí no projeto. Então, começar o projeto por qualquer uma dessas metodologias onde você faça as perguntas antes de começar é um bom start. Sim, com certeza. E você, Forbelone? Boa. Não, pô. O pessoal mandou bem aí. Isso é uma coisa bem importante aí. Acho que o Marden também comentou, né? Eu acredito que, sim, antes de mais nada, o primeiro ponto, como a Gleu também disse, é alinhar as expectativas, né? Acho que principalmente sobre o que o cliente barra empresa quando a gente é um in-house ou quando você é um consultor, né? Espera de SEO, né? Acho que o briefing ajuda muito para fazer esse approach, né? Esse alinhamento de expectativas. Pode parecer muito óbvio para muitos, mas acreditem, acreditem, pessoal. Ainda existe uma lacuna gigantesca na maturidade sobre o que SEO pode gerar, né? E até aonde ele alcança barra atinge, podemos dizer assim, né? Então, objetivos mais comuns são sempre voltados ao que move o ponteiro no faturamento, sabe? Ah, o que é? Ah, a gente precisa coletar mais leads, vender mais, ter uma audiência mais qualificada e afins. Mas ainda acho que para cada um desses objetivos existem ações que não dependem só de SEO. Por isso, a maturidade do cliente barra empresa eu acho que é importante e cabe a nós profissionais de SEO evangelizar isso, né? Esse momento do briefing é bom para isso também. Por isso, o seu briefing, acredito, precisa entender todos esses pontos, principalmente os pontos onde o seu projeto, sua consultoria pode chegar e quais e com quais os recursos barra maturidade que esse cliente barra empresa tem. Normalmente, eu tento brifar as coisas que me ajudem a entender o nível de maturidade desses clientes e também o tipo de recursos, áreas, investimentos e profissionais que meio que serão envolvidos nesse projeto. Acho que vai também muito de encontro com o que o pessoal já falou aí, né? Igual o Mardley comentou, conversar com a galera de DERI, conversar com todos os envolvidos, acho que também é bem importante para ter esse alinhamento de expectativas no momento desse aprocho inicial, desse briefing, podemos dizer, né? Sim, total. Eu que trabalho com a agência, ou seja, chegam projetos, empresas novas constantemente, uma das coisas que a gente zela muito é que, óbvio, além de toda essa coleta de informações que é muito importante para a gente poder montar o nosso planejamento, organizar a equipe, etc, que vocês já cobriram muito bem, isso que você falou agora no final, Forb, é muito importante o alinhamento das expectativas, que aqui, lá, qual que é a meta? Beleza, aí que o Mardley falou, se você tem 100 reais que é faturar 400 milhões em uma semana, está um pouquinho desalinhada essa sua expectativa e essa hora do briefing é um momento ali para pegar, voltar para a terra aqui, colocar o pé no chão, realinhar as expectativas, porque toda a bagagem de anos aí no mercado eu já sei que quando as expectativas estão desalinhadas logo mais vai ter algum tipo de problema, seja no caso de agência o cancelamento do projeto, se for o in-house a insatisfação da diretoria com o time de SEO vai ter um grande desalinhamento ali. E aí, como que, já avançando até para o nosso próximo tópico aqui, como que a gente conduz lá na agência, uma vez feito esse briefing com o cliente, a gente faz uma reunião só da equipe para poder depois disso montar o planejamento e dar o start real do projeto, dar o pontapé nas atividades e tudo mais. E para vocês que estão in-house, o planejamento já é o kick-off ali do projeto, vocês já começam a fazer as coisas, tem algumas etapas entre a primeira reunião de briefing e as primeiras atividades a saírem e como que é lá no Magalu, Martin? Então, depende bastante. Enquanto a gente falava, eu fui lembrando de algumas situações que eu já passei em várias empresas que às vezes, quando você é in-house e muitas vezes outras áreas da empresa acabam te demandando também. Então, isso acaba acontecendo. Eu imagino que deva para o Secocleo também. Você tem empresas grandes ou empresas multidivididas, você acaba ajudando determinadas empresas. Na Cato, por exemplo, você tinha o B2B e o B2C. Eu, teoricamente, era SEO do B2C, era onde estava o nosso maior foco. Mas o B2B às vezes precisava de ajuda, além de um page específico, uma coisa. Então, geralmente, como é que a gente fazia? Eu pensava, eu geralmente chegava um e-mail e falava, fulano, se já ajuda porque a minha página caiu ou o nosso blog não existe mais ou aconteceu alguma coisa. Aí eu já marcava, beleza, então eu vou marcar uma agenda, eu vou tentar entender o que você entende como SEO, que muitas vezes acontece isso. A pessoa quer ajuda, mas ela não sabe o que o SEO faz, porque já chegou para mim lá, eu quero vender essas palavras aqui no Google, eu quero fazer tal coisa. Eu falei, entendi. Chegou o briefing de uma pessoa que não conhece exatamente a nossa área, então eu já vou com a apresentação meio pronta, o SEO sai disso, faz isso, faz isso, você ainda acha que eu posso te ajudar? Aí a pessoa fala, sim, acho. Então, aí a gente parte para o segundo momento. Geralmente, esse segundo momento é quando os analistas do meu time pegam aquela base, aquela demanda e fazem o estudo. Então, vai analisar todo o homepage da página, vai analisar toda a estrutura de conteúdo, às vezes até um pouco de link building, ver como é que está aquele produto interno e a partir disso a gente faz uma segunda reunião e aí já apresentando para eles, foram esses os problemas que a gente achou. A partir daí é que a gente começa a agir. Se for um projeto que vai começar do zero, geralmente não tem essa segunda reunião imediata, geralmente tem uma reunião com PMs ou com POs para ver como é que vai ficar a hierarquização dessas demandas. Então, geralmente chega esse processo. Quando ele já é demandado, a gente faz uma análise inicial, volta para lá e a partir disso começa a ver a hierarquização com os times. E você, Cléo? Bom, lá a gente trabalha no formato de produto, né? Então, toda iniciativa ela começa por um discovery, dependente de quem que está vindo essa iniciativa, se veio de algum diretor, se foi algo que nasceu dentro da área mesmo, então a gente parte do discovery, né? E aí, o que é esse discovery? é justamente você mapear ali o que os concorrentes fazem, qual que é o possível retorno daquela iniciativa, as palavras-chave, referências de mercado, complexidade do projeto, tudo isso envolve o discovery. depois que a gente faz o discovery, aí tem a gente fala que tem os confrontos, porque a gente nunca chega para cada trimestre, aqui a gente trabalha em trimestres, a gente nunca chega a cada trimestre com uma iniciativa só, a gente tem várias. Então, ali no confronto, a gente entende o que vai ser priorizado, então, esse confronto, ele é feito com a PM e os engenheiros do time. Então, eles fazem esse confronto e depois, beleza, a estratégia de negócio eu já passei para eles, os objetivos do semestre eu já passei para eles, então, eles vão lá e fazem esse confronto. Aí, a partir do confronto, beleza, temos as iniciativas priorizadas para cada iniciativa, beleza, vamos priorizar a iniciativa A. Tá, quais vão ser os épicos dessa iniciativa? Quais vão ser as histórias, as entregáveis? E daí, começa o projeto de fato, sabe? E aí, assim, o que vai diferenciar o projeto de um produto é que o projeto você começa e termina ele. Então, ele não tem uma continuidade, um desenvolvimento, etc. O que vai diferenciar o projeto de um produto? Siri, ninguém te perguntou nada. Desculpa, gente. E aí, o produto, no caso, é aquilo que você começa, entrega o primeiro empregável ali, né? Ou o MVP, ou então, a primeira fase, o que for, e aí você continua desenvolvendo em cima daquilo. Então, hoje, dentro do Melius, a gente trabalha dessa forma, de formar o produto. E a gente tem o camão lá, das iniciativas, o que aparece de maior urgência, a gente rever o que está priorizado, para entender o que a gente vai encaixar, o que vai tirar, porque também, a gente não trabalha em ritmo de pastelaria, né? Não é assim que funciona. A gente tem que pesar aí pela saúde mental de todo mundo, né? Então, tem sempre esse cuidado também com o time, para que a gente consiga fazer as entregas ali para o cliente, entregar valor, entregar valor tanto para o cliente quanto para o Melius, para o robô de busca também, que a gente tem que olhar também. Então, tudo isso é levado em consideração também. Legal, show de bola. E você, Forbelone, depois do briefing, já sai fazendo tudo ou tem alguma etapa aí intermediária? É show de bola ver a opinião do Marlene e da Cleo, que estão bem no estilo in-house e a Cleo também bem dividida em relação a produto, projeto, é bem legal. Bom, acho que, assim, tentando completar um pouquinho do cenário que eles trouxeram, talvez, assim, num cenário mais de consultoria, também de projeto, assim, bem estilo do Imamura aí também, até um pouquinho antes, assim, de estartar o projeto, acho que também é legal, né, normalmente, em propostas, quando eu atendia muito consultoria, eu colocava isso, normalmente, não colocava, explicava até isso na proposta, assim, que, normalmente, eu colocava, assim, meio que tentando explicar o que o cliente, né, ou a empresa que a gente estava fazendo a consultoria ali, normalmente, precisa ter, realmente, para iniciar aquele projeto, né, pois na consultoria, por exemplo, você ensina, você evangeliza, na consultoria, né, toda essa parte de implementação deveria meio que ser abraçada pelo cliente, às vezes o cliente acha que você vai fazer tudo, então, também, é bom ter esse apontamento do que precisa, do que, né, do que, até onde vai a consultoria, o que é consultoria, o que é implementação, né, e até mesmo, assim, para ele entender, né, quais vão ser as pessoas, barras, áreas necessárias para esse projeto andar, né, se vai sofrer, por exemplo, vai ter modificações, vai ter implementação, isso, se, por exemplo, o cliente não tem quem fazer, você está sendo um consultor ali para ele, você vai ter que orçar isso à parte, você vai, de certa forma, mudar um pouco do custo, do formato do projeto, né, bem nessa pegada, assim, de consultoria versus implementação versus produção, né, assim, também podemos dizer, né, tentar dividir nessas três grandes áreas, assim, a consultoria, implementação e produção, mas normalmente, eu aponto que é preciso ter um time técnico, um time de conteúdo e um time de operação, aí sim, né, quando está com tudo isso alinhado, eu acho que vai realmente para essas fases, já de kick-off mesmo, igual vocês, né, acabaram relatando mais do kick-off em si, eu acho que, só para completar mesmo o racional, deixar bem claro, cara, consultoria faz tal coisa, implementação faz tal coisa, então, ter o time técnico, time, né, de conteúdo, time de operação, time que vai realmente mexer em produto, alguma coisa assim, tem que ter esse approach também, neste momento, assim, pouquinho antes de sair entrando de cara no projeto. Sim, com certeza, é, lá na minha agência, a gente levanta esses pré-requisitos de equipe, ainda na fase comercial, porque como a gente pode oferecer, né, o programador, o pessoal de conteúdo, etc, a gente já orça lá no começo, e na hora que a gente vai fazer o briefing, né, a primeira reunião ali com o cliente, já para, vamos dizer, ser o kick-off, na verdade, do cliente, né, aí a gente já está com a equipe montada, a gente já leva essa equipe para a reunião, para eles fazerem as perguntas, entenderem mais sobre o cliente, os objetivos, e tudo mais. E aí tem uma pergunta que o pessoal mandou aqui no chat, que acho que encaixa bem aqui no que eu estou falando, que é da Caterine, ela colocou, no start do projeto, fazem pesquisas de conhecimento de mercado, palavra-chave, ou vão parar a mão na massa? Como que eu faço, né, ali, depois que a gente fez a reunião de kick-off, conversou bastante com o cliente, entendeu ali, as necessidades, metas, a gente vai partir para essa etapa, onde a gente vai construir o planejamento, e aqui a gente vai se debruçar mais sobre o mercado, sobre as palavras-chave, e depois, esse planejamento, ele está montado, aí sim, a gente vai colocar a mão na massa, né, para quem já está em house, na teoria, entende um pouquinho mais do negócio como um todo, mas sempre quando tem produtos novos, ou uma demanda nova, imagino que também tem aí, todo esse trabalho de pesquisa, né, que nem o Martin e a Cléo falaram, mas, é dessa forma que a gente faz aqui. E aí, avançando aqui para o nosso próximo tópico, tem até uma pergunta, a Caterine está, acho que ela está lendo a nossa pauta aqui, porque ela mandou uma pergunta que está bem alinhada aqui com o próximo ponto aqui, que é, vocês passam algum tempo para começar os resultados, da projeção, do projeto, enfim, vocês têm, logo ali no começo do projeto, vocês já definem, algum tempo, daqui X tempo a gente vai dar tal resultado, como que é para vocês que trabalham em house? Vamos lá, Cléo, agora você que começa. Depende. O eterno depende. E morou, isso depende de hoje, hein? Já que eu. Você viu? Então, a gente tem os projetos ali, que a gente consegue fazer essa projeção, e, por exemplo, os números do ano, os bases ali, tipo, a GMV, sessões orgânicas, cadastro, essas coisas assim, a gente consegue fazer uma previsão, né? Mesmo com um cenário onde a gente não consiga desenvolver muito o produto, a gente consegue fazer essa previsão com os anos anteriores, crescimento, mercado, então, isso aí é tranquilo. O problema é quando a gente tem projetos que são muito novos. então, a gente está passando, inclusive, por uma situação parecida com essa. A gente decidiu criar um projeto em parceria lá com o time de performance, só que não tem case no mercado. Não é também de aquisição orgânica, é outra coisa que a gente está fazendo parceria. E aí, não tem muito case no mercado, não tem muita coisa explorada em cima disso. E aí, como que a gente vai fazer a projeção de uma coisa que a gente não tem no mercado, que a gente nunca fez internamente também, porque é algo totalmente do zero. E aí, nesses casos, a gente tenta trazer o que fica mais próximo daquele projeto. Então, por exemplo, Ah, eu quero, sei lá, criar uma nova vertical de conteúdo para o Melio, focado só em parceiros da China. É isso. Essa é a iniciativa, um exemplo. A gente nunca fez nenhuma vertical parecida antes dentro do Melio. Mas, eu tenho ali uma base, tipo assim, ah, não, eu sei que a B2W, que Magazine Luiza e etc, tem um resultado X por mês. Então, a partir desse resultado X, a gente usa, vai fazendo ali o meio que uma regra de três, sabe? no início, a gente entregava, sei lá, 10% do que a gente entrega hoje. Então, vamos começar aqui baixinho. Ah, acredita que em um mês, depois do lançamento do projeto, a gente entrega ali 15%, que seria o projeto já maduro, né? E aí, assim, isso, você precisa acompanhar, qualquer projeto de SEO, você precisa ir mensurando, para ver se está dando resultado e etc. E aí, você vai ajustando a regra. Então, é assim que a gente faz o lado de cá. Legal. E você, Mardin? Dá para prometer... Pode falar. Não, dá para prometer resultados ali? Nunca. O que a gente faz é, você tem uma estimativa baseada um pouco na experiência, baseada um pouco no que você já viu, falando só, exclusivamente de SEO, assim, na minha experiência hoje, eu só consigo falar bastante de SEO. Depende um pouco, porque, por exemplo, como a Carol falou, projetos muito pequenos, que estão nascendo do zero, às vezes, eles precisam de mais tempo. Só que, por outro lado, quando ele vem, às vezes, ele dá uma bombada de resultado. Então, o que eu tento sempre alinhar a expectativa é, olha, eu vou precisar de, no mínimo, X meses, ou no mínimo de tanto tempo. Por quê? Porque, olhando o escopo que a gente está, olhando de forma realista, o quanto tempo o time vai levar para botar isso no ar, porque não é porque começou, porque, às vezes, as pessoas acham o seguinte, eu comecei a desenvolver, logo, o meu tempo de resultado começa a partir dali, mesmo não ter colocado nada em produção ainda. O que não é verdade, o que você tem que olhar, a partir do momento que estiver em produção, a gente vai ter tanto tempo de projeção para tentar entender. E aí, você vai olhar o mercado, você vai ver como é que você cresceu nos últimos 12 meses, nos últimos 6 meses, talvez uma vertical semelhante. Aí, você vê, a gente cresceu 5%, a gente cresceu 10%. Então, espera aí, esse projeto já nasce com um boost ali, que talvez ele consiga crescer uns 6%, ou de 4% a 6%, já começa a ter essa visão. E, para projetos, eu quero falar o seguinte, às vezes, você tem que ajustar o QPI de acordo com o momento que está o projeto. Quando o projeto nasce, é mais difícil você ter uma venda. Às vezes, é mais fácil você conquistar palavras-chave long tail. Então, você coloca o primeiro QPI de determinados tipos de palavras-chave. Um grupo grande. Quando a gente fez o projeto de 4G, era claro, a gente não queria vender 4G, até porque não vendia 4G no Brasil naquele momento. O que a gente queria era ensinar. A gente queria ranquear para 4G. Esse era o nosso objetivo. Só que ninguém nem sabia o que era 4G. Então, a gente falou, então, vamos dominar primeiro todas as long tails com mais de 5 termos. Então, a gente começou a criar conteúdo e dominar aquele tipo de página. Esse tipo de keyword, num cenário não tão competitivo, ele é mais fácil. Então, eu estava brigando muito com notícias, brigando muito com notícias sobre o mercado, sobre o governo e tal. Então, como a gente começou seis meses antes, em três meses, a gente já tinha bastante posição. A gente não estava com a primeira 4G ainda. Então, você ajusta isso. Quando a gente chegou no terceiro, quarto mês, a gente falou, peraí, agora já dá para a gente começar a pensar em tráfego. A gente já está sentindo que gerou um tráfego, esse keyword, já dá para a gente diminuir e ir fechando o range até a gente chegar no 4G. Então, o que vai dar de resultado depende da maturidade do projeto também. Mas eu nunca prometo, porque não tem como mesmo. E depende muito com a velocidade de implementação. Mas geralmente, assim, de três, quatro, cinco meses, você já começa a ver algumas coisas. Também não dá para fechar os olhos, porque às vezes você tem uma máquina muito boa e basta você fazer ajustes técnicos rápidos, você já sente alguma coisa. Isso também acontece. e é legal você ter essa visão também, porque quando esse ajuste técnico acontecer, volta para o teu time de tecnologia e fala, olha, o que vocês fizeram já deu resultado. Isso ganha o time, isso é muito bom, porque dá uma transparência legal para todo mundo que está trabalhando junto. Então, eles falam, poxa, então a gente está fazendo algo que está gerando resultado real, está acontecendo ali. E aí você fala, olha, isso me ajuda a setar os próximos 12 meses, me ajuda a setar os próximos meses. Então, sempre o alinhamento de expectativa ajuda muito. mas assim, orçar o recurso é mais fácil do que orçar o resultado. Acho que tem uma noção do quanto a gente precisa de recurso, de pessoas ali, como está na pergunta, determinar prazo, orçamento e recurso. Acho que o recurso é o mais simples nesse processo, não é o mais fácil de adquirir, mas é o mais fácil de orçar, de entender o escopo. E aí, baseado nesse escopo, você consegue projetar um pouco de resultado, nunca tão certeiro. Sim. E você, Farby, Poxa, o pessoal falou bonito e bastante coisa aí. Bom, mas é, sempre é uma parte bem delicada, né, de qualquer projeto, se você é um in-house, se você é um consultor, assim, essa parte de determinar prazo, orçamento, recurso, é uma parte um pouquinho mais delicada mesmo, né. Mas como já foi dito aí, até também, pelo Marley novamente, depende muito da maturidade, né, do entendimento, maturidade de entendimento, das expectativas desse projeto. Sobre o prazo, assim, eu gosto bastante, nos projetos em que, em qual participo, em qual posso gerenciar, até mesmo montar, determinar algumas etapas, eu gosto bastante de fazer pequenos checkpoints, de três em três meses, assim, sabe, isso dá uma seguridade, assim, a ponto de você, talvez, rever alguma estratégia, e começar a partir pra outros lados. Então, acho que, sim, claro, começou agora, os primeiros três meses aí, já tentar deixar bem isso azeitado e alinhado com as pessoas que estão participando do projeto junto contigo, que, que, esses primeiros três meses, depende também, por exemplo, quando você é um in-house, você já tem muito dado levantado, mas se você é uma consultoria, você vai ter que levantar muita coisa, vai ter que fazer muito diagnóstico, um monte de outras coisas, então, realmente, é, é aquele, aquele setup, assim, né, onde a gente está meio que acertando a estratégia pra tentar trazer os resultados ali, daí, por isso que eu gosto bastante, cara, a cada três mesezinhos, bota um checkpoint ali, dá uma repensada, vê como é que foi, coleta a informação do que você já conseguiu, de onde você pode tentar chegar, a mensuração, a projeção, são etapas bem importantes, e também já comentadas aí, pela Cléo e pelo Marden, é, sobre o orçamento, acho que depende mais da, é, da pessoa, sim, da pessoa de business mesmo, né, mais, é, tentando mostrar, assim, o budget ideal, né, tipo, também, essas etapas influenciam bastante, né, na tomada de decisão, né, cara, quanto de orçamento vou ter pra mover um mundo, né, então, cara, em SEO também tem alguns budgets, a gente precisa meio que tentar alocar isso, e colocar isso dentro dos prazos, orçamentos, e dos recursos envolvidos. Sobre os recursos, acho que também, como o pessoal já comentou aí, mas, mais uma vez, também depende, tem um famoso depende, né, acho que, do que a empresa oferece, pois, pode ser que, se faltar alguma coisa, ou, ou realmente, tem deficiência em alguma parte, algum time da empresa, isso vai afetar o orçamento, o prazo, o resultado, né, se demorar pra implementar, cara, a gente, a gente projeta que em seis meses, a gente tem x% de crescimento, daí vai lá, empaca uma coisa, não é implementado, ou aí se eu, né, tendo que ser repriorizado, porque tem muito bug no produto, ou alguma coisa assim, daí, cara, isso vai, com certeza, ir contra essa tua projeção que você fez, então, também tem, tem muito disso, assim, sobre a alocação desses recursos, cara, tá todo mundo com o mesmo gás, a gente tá falando a mesma coisa, então, são pontos importantes aí, que eu acho que complementam um pouquinho das excelentes respostas que os nossos amigos já trouxeram. Sim, com certeza, é, com relação a essa questão de prazos e tudo mais, a resposta do Marden é bem parecida com o que eu trago para os meus clientes, que é aquilo, a partir do momento que a gente começou as atividades, as coisas estão indo para a produção, a gente começa a ver algum resultado, obviamente, não é a meta principal do projeto, mas a gente começa a ver aquilo, a curva do gráfico apontando para cima, a partir do terceiro, quarto, quinto mês, a gente tá começando a ver os primeiros resultados ali, aparecendo, e a partir daí, aí fazendo esse monitoramento aí que você falou, Farber, para sempre, tá crescendo mês após mês ali, continuamente até, a gente atingir o objetivo principal do projeto. E aí, quando a gente tá fazendo toda essa parte, né, de alinhar os recursos e o orçamento, eu costumo chegar no cliente e falar, o que você espera e em quanto tempo? Aí ele fala, eu quero, espero tal resultado. Beleza, para chegar nesse resultado, nesse tempo, eu preciso dessa equipe, desses recursos, vai te custar tanto. Aí ele, não, ficou caro. Então, se a gente diminuir os recursos, vai aumentar o tempo. Você tá disposto a esperar mais tempo? Aí ele, tô. Aí, beleza, beleza, a partir daqui, a gente começa, então, o projeto e vai definir, né, equipes, etc, e tudo mais. Aí, avançando aqui para o nosso próximo... Só um comentário rapidinho, Daniel, e às vezes a gente tem que tomar um cuidado também. A gente começou, tá meio condicionado assim, para ele falar, demora muito. Porque a gente sabe que a maior parte dos resultados demora muito mesmo. Mas a gente também tem que aprender a olhar outros sinais. Demora muito para gerar muita venda. Mas pode ser que antes gerava zero venda e agora gera uma. Sabe? Ou às vezes demora muito para ter todas as keywords ranqueadas. Demora. Exato. Mas às vezes eu passei a ter mais páginas indexadas pelo Google. Então, esses pequenos sinais também são resultados. E a gente transmitir isso para a equipe ajuda naquela ansiedade que a gente tá de ver resultados, de ver coisas. Então, às vezes a gente tem que se reeducar mesmo. As pequenas vitórias do projeto, né, Marlon? E tem coisas que às vezes dá para a gente fazer de um mês para o outro. Já teve situações em que eu passei que a gente estava com a meta baixa, a gente tinha que pensar dali a um mês, alguma coisa assim. Fala, puxa, o que dá para a gente pensar que pode ser que... Ok se não resolver no primeiro mês, mas vai ajudar no segundo. E a gente tomou diversas ações e deu resultado. E às vezes não foi um resultado grande. Mas apresentar o trabalho que está sendo executado e os pequenos resultados esses que vão acontecendo ajuda muito nesse tipo de percepção do crescimento do projeto também. Em projetos que eu já participei também, pegando bem o gancho com o que você falou, Marden. Por exemplo, as ações de SEO, as etapas de implementação, a gente começou a trazer um aumento de visita. Mas a visita não era o foco principal do projeto, sei lá, era o lead, era a venda. Daí o cliente, a empresa chegava muito assim, cara, mas visita não paga a minha conta e não sei o que, não sei o que lá. Aí, cara, até a gente montar um racional para o cara entender que aquele aumento exponencial de visita era uma tratativa. A gente estava primeiro trazendo mais pessoas, aumentando o número de usuários, qualificando esses caras. Ainda mais se for num cenário de lead, por exemplo. Você está enchendo a boca do funil, cara. Depois você vai trabalhar isso tudo e isso aí vai acabar convertendo para você lá na frente. Então, tem essa expectativa, sabe? Bem exatamente como você falou. As micro-wings vão determinando coisas que vão acontecer mais futuramente, né? E às vezes também a gente tem que ter cuidado o que é de fato o resultado de SEO. A gente olha muito o GMV, a gente olha muito o lead, mas isso não é resultado só de SEO, isso é resultado do trabalho do conjunto. O SEO, sinceramente, ele tem que trazer tráfego, de preferência qualificado, e que esteja mais apto a comprar ou mais apto a se inscrever, mas ele sozinho não é responsável pelo resultado todo. Então, você tem que entender qual é o papel do SEO nesse processo de resultado também. Isso também ajuda muito a entender o cenário. Sim, total. Tudo, vamos dizer, grande resultado de SEO, um dia começou pequeno, né? Então, a gente tem que educar o cliente que é de pouquinho em pouquinho. Não vai sair do dia para a noite, ser o principal player do Google para todas as buscas, que isso aí, na minha época, era black hat, mas hoje não tem mais como fazer isso aí, não. Aí, agora falando sobre a parte de metodologias, que tem até uma pergunta aqui que se a Mari conseguir encontrar sobre metodologia, pode colocar na tela para a gente. Vocês usam alguma metodologia ágil, alguma metodologia de gestão de projetos? Vocês usam Scrum, Agile, alguma metodologia dentro dos projetos que vocês tocam, Marlin? Olha, dentro do meu time hoje, a gente não tem uma metodologia nominal, que talvez até por falta de conhecimento meu. Eu sei que a empresa tem bastante Agile, então, como a gente está muito próximo do time de tecnologia, a gente acaba pegando um pouco disso e aprendendo isso. Aprendi bastante coisa com isso de tecnologia. Então, a gente tem algumas cerimônias, a gente tenta deixar menos burocrático o processo. Eu gosto muito de usar Kanban. Então, alguma ferramenta de Kanban que dê uma visão do projeto, do que está... Aí, geralmente, eu divido o Kanban, assim, nos projetos grandes, com as iniciativas conectadas a eles, quase como o épico e aí as histórias de usuários, iniciativas, e o Kanban do dia a dia. O que a gente vai fazer aquela semana? Eu gosto muito da metodologia semanal. Por quê? Porque se você consegue analisar o seu resultado semanal e se você consegue ver como é que está indo a sua semana em termos de problemas de execução, você não está conseguindo executar tudo o que você planeja. Está tendo um problema de planejamento aí. Já aconteceu isso comigo? Ainda acontece. A gente não tem 100% azeitado tudo o que vai acontecer na semana. Às vezes, chega uma demanda de um relatório diferente, às vezes, sai uma notícia que atrapalha o seu dia, que você tem que entender o que está acontecendo ali. Então, isso pode acontecer. Só que se isso acontece em uma semana, na semana seguinte, você já consegue direcionar o que está acontecendo. Você já consegue botar forças de um lugar a mais ou tirar forças de um lugar e olhar para outro, diminuir a quantidade de reuniões, você consegue manobrar. Se você esperar um mês para fazer isso, você pode perder muito tempo nesse processo. Então, eu não sei se isso tem exatamente um nome, essa metodologia, mas eu gosto de acompanhar a fase deles, eu gosto de ter reuniões semanais que a gente define o escopo da semana e acho que isso está um pouco próximo do time de tecnologia também. E você, Cléo, como que você faz lá? Tem algumas metodologias que você também aplica? Sim, aqui é a Ajaio. E aí, a gente usa o Kanban. Então, como eu disse anteriormente, a gente trabalha no formato de produto mesmo, mesmo para projetos com início e fim, a gente atua com o Kanban ali, junto com o time de engenharia. E aí, a gente usa o Gira, porque é uma ferramenta que a empresa toda está ali dentro, então, a gente tem quadros diferentes, então, tem o quadro de aquisição orgânica, a gente tem um quadro compartilhado de testes AB, aí o time de performance também tem um quadro deles, e aí tem quadro de BU específica, enfim. Então, a gente organiza tudo ali dentro, e aí, para a documentação de tudo que a gente está fazendo, a gente usa o Confluence. Então, a gente usa as duas ferramentas, uma para fazer ali o dia a dia do Kanban, do planejamento, essas coisas assim, e aí, para documentar as descobertas, os projetos, o que for, a gente usa o Confluence e está conectado os dois. Legal. E você, Forb, você usa alguma metodologia para gestão? Então, normalmente, na maioria das empresas que eu tenho atuado e trabalhado, ficou muito na moda, né, na tecnologia, essa parada, né, Agile, Scrum e tal, né, então, a gente vai meio que nessa pegada, assim. Mas eu, Forbelone mesmo, assim, quando fazia muita parte de consultoria, eu também gostava muito de usar meio que aqueles ciclos PDCA, sabe, tipo, plan, do, check, act, né, planejar, fazer, verificar e agir, acho que com metodologia isso fica bem legal, até mesmo nessa pegada de checkpoints, igual a gente comentou aqui, né, a cada três meses fazer essas etapas, né, fazer essas etapas girarem a cada três meses ajuda a ter um nível matural legal de projeto. Falando de etapas, especificamente, né, dentro do projeto de SEO, era bem comum também, né, a gente dividir o projeto em etapas, assim, né, quando a gente fala etapas, né, tem as etapas clássicas, né, de SEO e que você pode meio que limitar algumas ações ou até mesmo fazer um guarda-chuva de cada uma delas dentro da sua arquitetura. arquitetura de projeto, que é as clássicas, né, o SEO on-page, a parte mais técnica, né, a parte de conteúdo, onde vai ter que fazer toda a produção, a parte de linkagem interna e externa, link building, né, pra quem não gosta de link building, faz linkagem interna, então, né, pra quem não gosta da externa, faz a interna bem feita, bem articulada, isso é muito poderoso, né, pra um projeto de SEO, né, e depois isso foi meio que evoluindo, eu vi muita gente, inclusive, acho que até o Diego Ivo, da Conversion, ele tinha uma pegada meio que de SEO por ciclos, né, então, vai nessa pegada cíclica também, né, acho que ainda dentro dessas três grandes áreas, dá pra inserir mais duas, que seriam a parte realmente de bench, planejamento, daí você realmente entra no on-page, né, na produção de conteúdo, no off-page, e depois você tem uma de monitoramento, que é o entendimento de como essas ações foram, realmente, sendo, né, feitas, realizadas, onde a gente tem as curvas de aprendizado, onde a gente encontra os gaps, as oportunidades, isso tudo transformando nesses ciclos, meio que PDCA, igual eu comentei, em pequenos intervalos de tempo, a tendência é que você tem uma boa gestão de projetos, e sempre tentando evoluir, e aprendendo com os resultados, e tentando sempre alavancar algum gap de oportunidade, acho que pra complementar o que a galera já falou, né, normalmente eu faço, costumo trabalhar dessa forma. Uhum, legal. Aí só pra quem estiver curioso como que é na agência, né, em universo de agência, a gente rouba umas ideinhas ali do Scrum, então a gente tem as dailies, os sprints semanais, obviamente a gente não aplica o Scrum inteiro, mas a gente pega essas boas práticas, e aplica dentro da agência, e da pergunta de ferramenta, pra gestão dos projetos no geral, hoje a gente usa o Rural Runnit, pra monitorar as tarefas, marcar tempos, fazer comentários das atividades, e tudo mais. Então pra quem queria saber uma outra ferramenta aqui, a Cleo falou várias ali. Ué, a Cleo falou um processo de documentação, a gente podia depois fazer uma live sobre isso, cara, é muito legal documentar tudo mesmo, Cleo, boa pedida, cara. Gente, é a melhor forma de você continuar os projetos e produtos dentro da empresa sem ter medo de rotatividade, pessoas que entram e trocam, e etc., sabe? E em SEO, acho que são poucas pessoas que documentam realmente o que tá fazendo, né? Não sei, assim, tipo, eu acho legal essa peça. Se tá mensurando as coisas, é importante. Assim, é, não, eu digo, na mensuração, sim, mas, cara, documentar a ação, cara, a gente fez isso, talvez você daqui a algum tempo lembrar, entendeu? Putz, por que a gente fez aquilo mesmo? Tá documentado lá, putz, porque tinha uma oportunidade X, e um, né, e a gente conseguiu um resultado Y. Acho que construir esse storytelling, assim, e esse histórico, acho que é bem bacana, assim. Sim, total. E com relação às equipes, hoje, Cleo, Mardy, vocês, hoje vocês estão trabalhando no modelo que vocês, vamos dizer, gerenciam as pessoas, ou vocês gerenciam somente as atividades? Como que funciona na Melius, Cleo? Hoje, eu sou head de uma área, e aí dentro dessa área, a gente tem os sub-times, né? Então, ali dentro, é um time multidisciplinar. Então, lá dentro do time de SEO, a gente tem os analistas, e tem os, os conteudistas, que fica ali, focado ali na parte content marketing. Aí, na parte de cupons, que também está dentro do time de aquisição orgânica, tem o líder, e os analistas ali, de aquisição orgânica, ó, de cupons. Aí, dentro de engenharia, a gente tem a líder técnica e desenvolvedores, dentro de produtos, tem a PM. Eu estou esquecendo de alguém. Aí, a gente tem também uma analista de dados, tem também a design, então, é um time multidisciplinar. dessas pessoas, é, analista de dados, ela fala diretamente comigo, então, ela, eu gerencio ela como pessoa, só que na parte técnica, a gente tem, um, uma área dentro do Melius, de análise de dados, inteligência de dados, essas coisas assim. Então, meio que ela fica assim, quando ela chegou, mas eu virei para ela, ela fala assim, Lari, vai lá no time de dados, que eu não vou conseguir desenvolver em nada, tecnicamente, só vou conseguir te pedir as coisas, vai lá, aprende, fica três meses lá, depois você vem para cá, e a gente vai, vai te demandando. Então, foi desse jeito, mas hoje ela responde para mim. E aí, por isso que eu tenho os líderes técnicos, dentro de cada uma dessas áreas, porque aí, esses líderes me respondem, diretamente. E aí, debaixo dele, as pessoas respondem a ele. Então, a organização, fica muito mais fluida, né? Dessa forma, eu consigo, tanto ali, ser uma boa líder em termos de gerenciar as pessoas que estão abaixo de mim, quanto também olhar para a parte estratégica do negócio. Então, por exemplo, o meu diretor veio e falou, olha, os nossos próximos objetivos aqui do trimestre é XYZ, passou aqui. Aí, beleza, eu vou pegar isso aqui, como que eu pego isso para a área de aquisição orgânica e de estrangeira, para a gente criar os objetivos de aquisição orgânica. Aí, eu vou passar para o TI, para os líderes, os líderes vão pegar isso, e aí, para cada uma dessas sub-áreas, eles vão pegar isso e passar para os liderados deles, entendeu? Então, é sempre assim, tem um objetivo, aí vai, vai ir pulando. Eu não fico perto das atividades que estão acontecendo lá no final, não faz muito sentido. E aí, pegando até a pergunta do Serpa, que ele deixou ali, do desafio de, como que você geriria as reuniões, né? É isso, gente, tipo, ou eu fico nas reuniões, fico ali focada na parte estratégica da área e essas coisas assim, ou eu fico no operacional, não dá para fazer os dois juntos. Por isso que, tem a Product Manager ali, para ajudar na priorização das tarefas, tem os líderes de cada área também, para mostrar qual que é a priorização, o que que precisa ser feito, o que que vai entregar resultado. Então, o operacional, eu estou muito distante dele, mas eu sei o que está acontecendo, porque esses líderes trazem para mim o que está acontecendo no dia a dia. Legal. E com você, Marden, como que funciona essa parte? É, o nosso modelo é um pouco diferente. Como eu estou só focado na área de SEO, então, eu tenho três pessoas comigo, e ali, essas pessoas são mais da pessoa, são analistas sênios e analistas júnior, e temos uma consultoria também, que dá suporte para, para, esses mercados estratégicos, coisas assim, e também no dia a dia ali, nesse processo. Então, hoje, parte do meu tempo, ele é muito ligado à estratégia, a entender o que que a gente quer, mas da estratégia da área de SEO. É que quando a Cléo fala de, de aquisição orgânica, eu imagino eu, que tenha coisas além de SEO. Eu não sei se e-mail, eu imagino que rede social, porque tudo isso é orgânico também. No meu caso, isso não globa, eu estou focado muito no SEO mesmo. E eu já tive situações diferentes, eu vou falar um pouco de como está hoje, eu vou falar um pouco de como eu já passei também. Então, hoje nós temos essas pessoas no time, geralmente a gente senta, geralmente antes, eu acabo sentando, pensando em estratégia, já defini lá atrás, tudo que a gente queria fazer no semestre, ou no ano, já fiz um roadmap ali, eu geralmente, eu pego esse roadmap, aí depois desse roadmap feito, a gente destrincha ele, começa a quebrar quais são as iniciativas maiores, menores, e aí vai passando para os analistas. E aí eles começam a procurar documentação, desenvolver documentação do que precisa ser implementado, do que não vai ser, o dia a dia do SEO. E paralelo a isso, eu lido muito com os outros times. Então, a Cléo tem a pessoa de dados no time dela, eu não tenho uma pessoa de dados no meu time, mas eu tenho uma pessoa de dados, do time de dados que me atende, que a gente tem reuniões semanais. Então, eu preciso de um relatório X, essa pessoa senta comigo, ou ela me ensina a fazer via BQ, ou ela faz para mim, e eu posso consultar diariamente. Então, isso acaba acontecendo. Então, essa pessoa não é dedicada a SEO, não é exclusiva de SEO, mas ela tem tempo dedicado a SEO. A mesma coisa do time de desenvolvimento, eu não tenho um time de desenvolvimento de SEO. Existem os times desenvolvendo do Magalu, e tem um dos times, que tem horas dedicadas a SEO. Essas horas, eu acerto com o PM. Então, eu sento com o PM, e mostro para ele, essas aqui são as minhas necessidades. Então, ele não é PM de SEO, ele é um PM que trabalha junto com o time de desenvolvimento e o SEO junto ali. Então, geralmente acaba ficando muito próximo. Então, muita coisa que o time tem que entregar, está muito próximo do que a gente precisa fazer, de front-end, a gente tenta convergir tudo isso. Mas, teoricamente, são times bem separados. Então, quando eu preciso de alguém de implementação, sei lá, de implementação do GA, então eu falo com o time de implementação. Ou eu preciso de alguém que faça análise, aí eu falo com alguém de análise. Então, é nesse caminho. Já também tive um outro modelo um pouco diferente. Eu me perdi em alguma das perguntas ali que eu fui ler. Deixa eu voltar. Eu acho que essa foi uma coisa na tela para você. Eu já estive também em um time em que eu era um especialista, só tinha eu de SEO na casa, e eu atuava dentro de alguns times. Então, eu participava do time que cuidava da busca, eu participava do time que cuidava de um produto específico. Então, eu ajudava em tudo que precisasse, mas eu era dedicado aos dois produtos maiores. Então, eu participava das dailies daquele time quando tinha mais necessidade, eu participava sempre da... Eu esqueci agora o termo da... Do planejamento do time, ou eu participava, sabe, de todas as cerimônias mais importantes, só que eu estava participando para passar para eles as demandas. Eu era quase um par do PM. Então, eu desenhava demanda de SEO e o time executava, mas o time... Eu estava lidando muito diretamente com o time também. Então, nesse sentido, como eu era o único especialista, ficava mais próximo deles. Isso facilitava bastante. Sites muito grandes, como vocês gerenciam, há muita automação? A automação dos processos de SEO ou a automação... A gente tenta, ao máximo, entender o que a gente pode fazer menos de trabalho braçal. eu tenho um relatório que eu preciso que ele aconteça o tempo inteiro, como eu posso automatizar? Isso é importante. Não tem como eu automatizar o conteúdo, não tem como eu automatizar os links, essas coisas a gente acaba sendo... A gente pensa muito em escala, que é diferente de automação. Então, quando eu penso em uma solução de uma página de produto, eu tenho que pensar que aquela solução, ela tem que ser escalável. Ela tem que ser de uma forma que não precise o meu time ficar botando a mão nela o tempo inteiro. Sei lá, eu preciso que o breadcrumb funcione do jeito A, mas eu não posso dizer que ele tem que funcionar do jeito A no produto A. Ele tem que funcionar do jeito A para o máximo de produtos possíveis. Então, a gente tem o tempo inteiro trabalhar com a escala. A primeira vez que eu me confrontei com um site de escala foi quando eu fui para a Petlove, que já era um universo diferente. Então, já era uma escala diferente. Por ser um e-commerce, por trazer uma quantidade importante de visitas, você já tem que mudar o teu mindset. Não é um blog, não é uma página de produto, não é a página de categoria, é o processo. A Cato também tinha muito essa questão da escala. Então, eu trabalhava muito próximo dos times pensando no que poderia ser a escala. E na Cato, por exemplo, a gente tentava trazer para dentro do time de desenvolvimento e para dentro da ferramenta ou do framework coisas que às vezes eu teria que fazer. Então, sei lá, determinado tipo de redirect ou determinado tipo de título. Não dá para você escrever título de um site que tem 10 milhões de páginas. Você tem que botar aquilo ali para que aconteça. E às vezes a melhor forma é se moldar dependendo do contexto onde está. Então, você tem que pensar nesse processo. Não é necessariamente uma automação, mas você tem que olhar para isso. É o melhor cenário dentro do que dá para fazer. É. E falando um pouquinho sobre a pergunta que o Serpa falou das reuniões, o que eu faço no meu time é eu tento tirar as reuniões do meu time. Tento eu estar no máximo delas, mas aí você tem que achar um equilíbrio. Você não pode tirar seu time de visibilidade porque às vezes as pessoas têm que contar com eles também. então determinadas reuniões com categorias ou com determinado mercado, alguma coisa, o time participa e eles me reportam. Mas eu tento botar eles menos nesse processo justamente para eles poderem ter foco na semana. E parte do meu trabalho é participar das reuniões e entender a demanda, mastigar ela e levar ela para o time sem atrapalhar o dia a dia deles. Legal. Isso é no mundo ideal, tá gente? Nem sempre funciona assim, nem sempre dá para fazer as coisas assim. A gente está falando de um e-commerce, por exemplo, que às vezes as coisas acontecem. Sim, sim. É legal ver... Mas é legal ver essas formas de trabalhar, né? Que tanto a Cleo ali que, né, você tem um squad, né? Tem vários profissionais à disposição ali. O do Mardy eu achei legal que, embora não sejam squads separados porque os profissionais estão dentro dos times, mas tem horas separadas para atender as demandas de SEO. Isso é para não cair naquele famoso gap do tipo o time de TI está com o backlog cheio para resolver e as coisas de SEO nunca saem. É excelente ter essa visão aí de ter que dedicar algumas horas no sprint para as atividades de SEO. Aí vê o que cabe dentro dessas horas dedicadas para o time de SEO no sprint, manda bala, mas todo sprint tem alguma coisa nova saindo ali e o SEO não fica parado na mão do time de TI. E você, Florbeloni, já trabalhou com isso? Pode falar isso. Só vou começar sobre isso, Daniel. Desculpa, Florbeloni. E isso a gente só consegue mostrando as pequenas vitórias para o time o tempo inteiro. Porque a gente só consegue mostrar para eles o quanto é importante o que eles estão fazendo, o quanto faz diferença de fato. Então, assim, se deixar para fazer depois, o resultado vem depois. Então, toda a conversa é incluir o time, é mostrar, olha, esse pequeno resultado aqui veio por conta daquilo que você fez. E ajuda muito, gente. Muda a percepção. Quando você começa a mostrar esses resultados, não só de resultado grande, muda muito a percepção dos times. Sim, super importante. E você, Forbes, você já trabalhou com squads? Você trabalha mais num modelo onde são os times separados? Como que é a sua experiência aí? Já trabalhei em diversos formatos também, né? Acho que o Cléo e o Marden passaram bastante ideias, assim. Eu já trabalhei numa agência de performance, daí, em agência de performance, nós tínhamos a squad completa com multidisciplinares, daí, por exemplo, cada squad atendia alguns clientes da agência, então, era meio que dividido ali. Então, daí tinha as master squads, que daí eram maiores ainda, mas a gente normalmente tinha um núcleo básico de profissionais envolvidos ali, onde que normalmente, por si só, aqueles profissionais eram capazes de lidar com diversos projetos. Então, multidisciplinarmente, eles se completavam, então, dava um guide legal, assim, pra galera tocar vários projetos de uma vez. Isso nesse formato de agência de performance. Mas acho que, assim, se a gente for tentar resumir um pouco, até pra quem tá começando, a galera que tem um pouco de dúvida, eu acho que, resumindo, a gente tem que sempre ter um drive de business, assim, alguém trazendo um drive de business de negócio, né, trazendo esse drive de negócio, a gente precisa ter um time pra dar o suporte técnico ali, né, então, tem que ter a galera da implementação, do desenvolvimento, né, a gente junta isso tudo com a galera mais voltada meio que a marketing, branding e produção de conteúdo, isso também é bem importante, assim, pra, pra, pra drivar toda essa questão que vem do business, do negócio, tipo, galera mais, assim, de operação ou de produto mesmo, igual a Cleo meio que falou, o Marley comentou um pouco a respeito também, acho que fica, fica uma sinergia legal, e alguém de dados também, se você precisar e tal, igual o Marley falou, cara, eu preciso de um relatório, a galera faz, ou então ele me fala, me ensina como eu faço, eu também faço, já passei também muito pra essas situações também, sabe, acho que é legal, porque daí, com os dados, você consegue ter insights, você consegue ter os gaps, as oportunidades, então é legal também, entraria numa estrutura de um time ideal pra SEO, e o SEO em si, fazendo, cara, o SEO é tão multidisciplinar hoje em dia, que a gente é meio que o elo de ligação entre essas áreas todas, né, a gente fica passeando entre elas, lá vem o cara da SEO, eu já ouvi essa várias vezes, assim, mas é porque realmente a gente tá meio que um pouquinho em cada canto, por causa da multidisciplinaridade que a SEO traz mesmo, então, seriam meio que essas pequenas áreas, assim, pra tocar um projeto bacana, e que a gente tenha braços pra que o SEO faça resultado, né, sempre lembrando que não depende, como a Marley e o Cleo já comentaram aqui, SEO sozinho não faz nada, a gente precisa de outros profissionais também, né, então, é bem isso. Total, até a pergunta da Caterine aqui, né, como que é formado o time de SEO, né, o time de SEO são os profissionais de SEO, mas quando a gente vai pensar no squad que vai colocar tudo pra rodar, a gente tem que ter essa pluralidade, falar com o pessoal de produto, de tecnologia, os POs, todo mundo da empresa, porque eu brinco que o profissional de SEO é tipo o técnico de futebol, ele tá na beira do campo, tá vendo o jogo acontecer, fica falando pra todo mundo o que tem que fazer, mas o gol mesmo, quem vai fazer é quem tá lá em campo, o atacante, a gente só fica aqui dando as orientações, toca pra cá, toca pra lá, pra coisa sair redondinha, mas o ideal, então, é um time multidisciplinar pra coisa acontecer aí, é o time, vamos dizer, ideal, se você tem acesso a todo mundo, independente de ser squad ou horas dedicadas dos times, é o mundo ideal aí pra um projeto de SEO. E aí tem uma pergunta aqui que vai de enquanto com a questão das equipes, que é essa aqui, ó, vocês acham que a maturidade da empresa em relação a SEO também interfere nessa estrutura do time? Quanto mais madura, time mais complexo e diverso? O que vocês enxergam aí na vivência de vocês? Ô, Marden, você que passou por várias empresas, aí como que você viu, né, que eu acho que as empresas que você foi passando tiveram tamanhos diferentes, né, tem maturidades diferentes. Sim, empresas que têm maturidade diferente e não necessariamente uma empresa grande que já está madura de SEO. É muito comum no mercado você ter empresas grandes e que não está pronta para ter um time grande de SEO. Por exemplo, uma vez eu estive numa empresa que a primeira pergunta que o diretor fez foi quantas pessoas você precisa nesse momento para caminhar? Eu falei, olha, nesse momento não mais do que o que já tem, duas pessoas. Por quê? Porque a gente nem conhece o problema direito, a gente não sabe. Agora, se você me fizer essa pergunta daqui a seis meses de novo, aí eu vou entender. porque não adianta eu ter mais cinco pessoas de SEO aqui hoje se o time de tecnologia não dá vazão para aquilo que a gente vai pedir. E a gente vai pedir coisas. Não adianta eu ter mais cinco pessoas de SEO sendo que eu não tenho um time de conteúdo. Então, eu acho que está muito ligado, sim, quanto mais madura a empresa estiver em relação ao SEO, mais o SEO vai estar, mais você vai ter um time maior de SEO, não necessariamente com muitas pessoas de SEO, mas como o time da Cleo, que tem pessoas de orgânico em várias áreas ou de várias áreas no time que está acontecendo. Então, isso só acontece com empresas que estão mais maduras. Até porque, quando você pega uma empresa que não está madura ainda no tempo de SEO, você tem que corrigir muita coisa básica. Muita, muita coisa. Muito title, muito canonical, muito redirect. E isso faz diferença. Quando você começa a limpar esse mato alto aí, você já ganha muita coisa. então, às vezes, às vezes não adianta pensar muito, ah, eu preciso de cinco pessoas de link build, três pessoas de on-page, sete pessoas de conteúdo, sendo que o robô nem consegue ler a tua principal página. E às vezes, barra nisso, você precisa às vezes só de dois devs para fazer o básico ali, limpar a casa e deixar ele pronto. Então, acho que isso está muito, o tamanho do time precisa da maturidade mesmo. Legal. E para você, Cléo, você concorda aí conforme a maturidade da empresa muda o perfil do time? É, eu acho que o Marden, ele, tipo, englobou bastante aí, sabe? É bem isso que ele falou. Você primeiro entende a necessidade para então pedir o time. E aí, óbvio, vão ter casos e casos. O que eu nunca recomendo, assim, vamos inflar isso aqui, e aí começa, tipo, ah, fazendo um monte de coisa e tudo mais, aí seis meses depois tem que desligar a metade da equipe porque não está entregando resultado. Tipo, não faz sentido, sabe? O ideal é crescer organicamente de uma forma que seja natural e aí você ir entendendo. E aí, vão ter empresas que, ah, não, a gente não consegue trazer mais gente, não há momento e tudo mais. Então, beleza, deixa claro para os stakeholders, para quem tiver aí com as expectativas que, beleza, mas a gente vai demorar mais para entregar ou então a gente não vai conseguir fazer. Então, esse alinhamento é extremamente importante quando não tem as pessoas para fazer a entrega. Uhum. Legal. E você, Forbi? cara, show de bola e mataram a pau. É bem isso mesmo. Nossa, falaram tudo. Então, vou trazer uma outra. Pode falar, e às vezes o inverso também é importante. Às vezes você já chegou no nível de maturidade e você não tem essas pessoas. E aí, a tua maturidade vai ser de mostrar, olha, o quanto a gente está perdendo porque a gente não tem essas pessoas. Antes a gente podia estar perdendo dinheiro porque a gente tinha, a gente estava ocioso e agora a gente pode estar perdendo porque não tem. Porque se eu tenho dois analistas hoje e eles conseguem gerar tanto, se eu tivesse quatro, agora eu consigo gerar mais. Omar, e é engraçado, a escala, e é engraçado o quanto que o você está perdendo o X é diferente do podíamos estar ganhando o Y, sabe? O a gente está perdendo o X dói muito mais na ferida do que a gente podia estar ganhando, sabe? Isso aí é um bom ponto. Total. Ninguém quer perder, né? Então, é bem complicado ali. Eu já vi, por exemplo, quando a gente trabalha em projetos menores, lido com várias pessoas mandando perguntas para mim, às vezes, no Instagram, alguma coisa assim. O pessoal pergunta, como que eu convenço o meu chefe a fazer um investimento numa ferramenta, tipo um SEMrush, alguma coisa, né? Eu falo, mostra o quanto que você poderia produzir a mais se você tivesse acesso a essa ferramenta, porque você é um trabalho que às vezes você demora dias fazendo, a ferramenta te possibilita você fazer em minutos ou horas ali, te poupa muito tempo, você entrega muito mais e muito mais resultado, ou seja, ele está deixando de ganhar, está perdendo dinheiro ali, porque ele não está comprando uma ferramenta para você. Aí, como o Forbes ficou ali sem poder colaborar muito, não, eu já pergunto, porque o Marden e a Cléo colaboraram muito bem aqui, vou trazer uma para você aí, o Forbes. Vou deixar você começar, só, tendo SEO em house, há necessidade de uma consultoria para começar o projeto? Ó, pergunta do Serpo, pô, foi boa, boa. Cara, assim, se tem um SEO em house, eu acredito que não, a não ser se esse SEO em house, sei lá, caiu de paraquedas, está sem histórico, já aconteceu isso comigo, cara. Tipo, meu, daí eu fui procurar na empresa, mano, quem era o cara desse SEO antes de eu chegar aqui, me ajuda, eu não tenho história, eu não tenho isso, aí já aconteceu, por exemplo, ah, de ter relatórios de uma consultoria, daí o cara, você vai lá com um in house, você vai lá dar uma olhada, né, dar uma verificada e tal, né, mas às vezes a gente também esquece dos nossos amiguinhos de mídia, a gente teve a live lá de SEO em mídia, cara, às vezes a galera de mídia tem um histórico bacana, pelo menos de investimento ou de palavras, isso já te dá um drive bem legal para você começar a meio que trabalhar e meio que se interar realmente, né, e como a gente já comentou aqui em algumas das respostas da live aqui, tem toda essa etapa de warm-up, de prospecção, de você meio que entender para poder projetar, eu acho que o in house tem toda a capacidade para fazer, só realmente, como eu também comentei na última resposta, o SEO é o cara que vai, às vezes a galera acha que o SEO está passeando na empresa, que ele está voando, de tanto que a gente levanta para ter que falar com os outros, pelo menos na época do presencial era assim, cara, eu também, no presencial, por ser especialista em algumas empresas que eu trabalhei, cara, tinha que ficar toda hora indo para um canto, indo para o outro, tentando chamar a galera para alinhar, para juntar um racional estratégico e tal, daí às vezes acho que a gente está voando, passeando na empresa, não, mas você está coletando um monte de informação que vai ser necessária para aquele projeto, né, assim, a minha resposta, eu diria que não, se a pessoa está de in-house mesmo, ele não precisaria de uma consultoria, a não ser que realmente se ele é um SEO in-house capacitado e sabe como o SEO funciona, ele vai ter que dar os pulos dele para meio que conseguir ter as ferramentas e os insights necessários para o projeto começar a andar. E para você, Cléo, já precisou aí, ou Marlin, já precisaram ter assessoria de alguém de fora nos projetos que vocês estavam em-house? Já, hoje lá no Melius não faz sentido a gente trabalhar com uma consultoria porque o time ele é completo, mas no Buscapé a gente trabalhou com uma consultoria e, nossa, foi sensacional, assim, trabalhar com eles porque eles estavam de fato dentro do Buscapé, sabe, como empresa ali atendendo o SEO e o produto de SEO, sabe, então eles estavam bem imersos ali dentro da empresa. Por que que lá a gente usou uma consultoria para ajudar e hoje aqui no Melius eu vejo que não faz sentido? Porque lá no Buscapé a gente precisava de mão para ajudar a gente a mapear as ações ali de SEO a fazer análise e tudo mais. Dentro do Buscapé a gente não tinha esse time. Hoje aqui dentro do Melius não faz sentido porque a gente tem essas pessoas para fazer ali e pensar e tudo mais. Então é tudo aqui dentro não faz sentido fazer uma consultoria. Eu não tinha pensado para essa ótica, realmente. Daí depende também da capacidade braçal, né? Se você é um SEO em house para um projeto super enorme não vai dar conta nunca mesmo. Exatamente. Exatamente. É o depende de novo aqui. E existem vários processos que podem levar. Hoje a gente tem uma consultoria que nos dá suporte também justamente porque tem coisas que a gente não consegue abraçar. A consultoria já estava lá antes, por exemplo, do nosso time chegar. Então na verdade foi o inverso. A consultoria que estava lá e acho que isso é muito comum acontecer. A consultoria está lá e aí monta-se um time de SEO e a gente depois que montou o time falou, poxa, mas não faz sentido tirar a consultoria. É um trabalho de qualidade, é um trabalho que está sendo feito, faz sentido para a gente nesse momento justamente porque eles conseguem dar visão de uma outra coisa. No nosso caso a consultoria não é nada braçal. eles são quase estratégicos ou ajudam bastante a gente tomar essas decisões. Então isso é importante. Quando a gente precisa de coisas braçais, de automatizar alguma coisa, fazer um processo, eles acabam ajudando bastante nisso também. Quando eu estava na Cato a gente também tinha uma consultoria externa e ajudava muito porque como eu era sozinho eu não conseguia fazer tudo. Então muitas análises eu pedia para que eles fizessem aí eles me traziam os relatórios a partir daqueles relatórios a gente definia a prioridade do que ia acontecer com os times. Então hoje eu gosto muito desse modelo. Não acho que ele é o único mas acho que é um modelo que pode funcionar muito bem se você pega uma boa consultoria e tem um time que consegue absorver o que aquela consultoria também vai demandar porque não adianta você ter uma consultoria que faz diversas análises e você não consegue implementar nada daquilo. E isso também acaba sendo jogar dinheiro fora. Então você tem que equilibrar esse processo. Mas eu gosto da ideia de trabalhar em parceria com consultorias externas. legal. Tudo depende do momento. Se tem oportunidade e não dá para dar conta tudo interno às vezes é mais rápido você trazer alguém de fora ali já está preparado o time já está montado a equipe já está no jeito bota para rodar internamente ali dando um apoio para o time de SEO interno e o resultado vai vir. Por exemplo o SEO vai fazer o conteúdo cara precisa de redator precisa de jornalista então a gente vai meio que abraçando essas áreas é bem por aí mesmo nesse sentido faz total. Legal. Aí tem só mais umas últimas perguntinhas aqui até porque a gente já está avançando bastante aqui no nosso tempo é uma pergunta da Caterine ela mandou aqui que QPIs utilizam mais comumente no monitoramento? A gente falou rapidinho no começo mas passando bola rápida aí Martin que indicadores e QPIs você olha no dia a dia? Esse é o mais depende de todos exatamente isso obrigada Martin depende muito tem algumas coisas que são macro e você tem que olhar as tuas visitas diárias as tuas visitas em landing pages importantes a tua venda se você venda ou se você faz lead como é que está o teu cadastro de lead acho que isso é o básico mas tem outras coisas que eu gosto não no dia a dia mas como a frequência é importante como é que está a saúde das minhas páginas se a minha quantidade de erros no search console caiu aumentou se aumentou demais já sendo um problema se eu estou tendo muito 404 se é um QPA interno de SEO mas eu acho que vale a pena a gente olhar outra coisa visitas receita uma coisa que eu gosto muito não como definir estratégia mas que eu gosto de acompanhar é top 3 quantas keywords eu tenho no top 3 para aquele grupo de páginas quantas keywords eu tenho no top 1 qual a qualidade dessas keywords então geralmente quando eu estou começando um projeto eu quero ter top 3 ao máximo depois que o projeto já está mais saudável eu não quero ter só top 3 eu quero ter top 1 e depois disso eu não quero ter top 1 para qualquer coisa eu quero ter top 1 de keywords que me tragam tráfego que me tragam venda e aí você vai separando em caixinhas esse é um tipo de QPA que a gente olha e claro a gente acaba olhando a concorrência ver como é que eles estão indo e comparando com a gente não tem como você está no mercado você tem que olhar para esse processo mas esses acabam sendo os que eu mais olho assim todo dia praticamente e aí Cléo sobrou algum para você que ele não olha? sobrou não os meus QPAs aqui como área é GMV cadastro de cliente e compradores então essas são as três principais aí os secundários as métricas de qualidade aí do dia a dia aí vem sessões orgânicas palavras-chave top 3 também a gente tem ali os parceiros mais importantes e aí a gente separa entre 1, 2, 3, 4 aí os parceiros do tier 1 a gente coloca esse acompanhamento mais perto ali das palavras-chave performance a gente acompanha também velocidade das páginas deixa eu ver o que mais entrada no aplicativo via via blog a gente acompanha também ai tem tem um monte de coisa gente conversão também é tipo tem a conversão de passão de crédito conversão de bitcoin conversão de cadastro conta tem várias sabe mas as principais hoje assim aquisição orgânica nesse trimestre é gmv cadastro gmv cadastro e compradores são eles são os okrs da vez aí aí o próximo trimestre a gente já definiu lá que vai o gmv continua é ai não vou lembrar os outros dois mas enfim gmv ele é fixo é mas a gente pode ir atualizando conforme vai passando o tempo a gente pode ir trocando ali os principais KPIs pra até melhorar outros pontos que as vezes a gente não deu atenção no primeiro momento mas vai dar no segundo é que os KPIs tem que estar alinhados com o seu objetivo é isso sabe ah eu quero fazer topo de funil tá vai fazer topo de funil então foca ali nas sessões e tudo mais não é o momento ainda de olhar os compradores sabe beleza ah não agora a gente vai olhar aqui a conversão então as sessões viram um KPI de qualidade só de acompanhamento aí você traz ali o seu KPI pra compradores receita e por aí vai sabe sim eu costumo dizer até pegando já o gancho já respondendo aqui também costumo dizer que os KPIs são as sopas de letrinhas do marketing digital tem um monte de coisa pra nós olhar mas sei lá igual o Marden meio que comentou também ali se a gente separar muitos dependes né porque se a gente separar vamos fazer uma separação básica o objetivo é lead venda audiência sei lá se eu for pegar por lead no lead sei lá alguns KPIs a taxa de visita pra lead ou de usuário pra lead seria um KPI legal como é que tá indo principalmente no tráfego orgânico sei lá usuário usuário e visita único usuário único MQL cara realmente o cara veio do marketing qualificado ali pra ser um potencial lead ou realmente o cara que já tá no potencial de venda o SQL MQL SQL a taxa entre eles também por exemplo da sessão pra um trial ou da sessão pra um MQL tem uma taxa do MQL pra um SQL tem outra taxa tem outra taxa do SQL sei lá pra venda realmente efetiva tem mais uma taxa então talvez você pegar essas taxas e delimitar bem fica bem legal isso num cenário mais de leads num cenário mais de vendas né o e-commerce sei lá o ticket médio do tráfego orgânico a participação orgânica em relação à venda a taxa de conversão daí tem diversas outras taxas até que a Cléo já comentou sei lá já pra um projeto mais de audiência realmente visita o usuário computabilizar bem a visita o usuário usuário único a taxa de rejeição o tempo de permanência enfim são várias mesmo né QPIs que a gente pode tá tracionando letrinhas e opções não faltam né a gente tem tudo vai de acordo com o objetivo ali do projeto e aí a gente tem que ser inteligente pra olhar as mais importantes que nem até alguém comentou aqui se olhar tudo ao mesmo tempo você pode ficar perdido tem que ter ali os indicadores que realmente são os chaves pra você poder focar neles e o restante você vai mantendo aí o nível de qualidade porque também são importantes mas a gente tem que focar em alguma coisa ah tá aí ó o comentário da Nicole e aí chegando aqui já nos nossos finalmente que a gente já passou de uma hora aqui de papo papo tá interessante avançou um pouquinho o tempo vamos pra nossa bola na fogueira produção roda aí a vinheta beleza bola na fogueira de hoje é se vocês já erraram em alguma decisão ali na gestão dos projetos e como que vocês lidaram com esse erro aí que a princípio a gente não queria tomar né nessa decisão errada e cometer esse erro mas aconteceu e como que vocês lidaram com isso aí Cléo você já cometeu algum erro aí que você lembra e pode compartilhar lógico quem nunca errou que já tira a primeira pedra né eu até anotei aqui pra eu passar pelos pontos sabe então assim mais de uma vez não vou falar quando qual que foi o erro mas enfim foram várias vezes daí e a gente aprende com os erros é natural sabe gente e assim quando isso acontece o importante é identificar a fonte ali do problema para corrigir rápido é isso sabe então enfim envolver as áreas parceiras stakeholders transparência é extremamente importante porque outros times ou pessoas podem defender disso então é importante você falar o que aconteceu que está sendo tomada uma ação em cima disso e corrigir o problema é isso e aí o que eu coloco aqui também de complemento é que não tem como a gente evitar os erros né a gente consegue diminuir esses erros e como que a gente diminui os erros ah por exemplo estou começando a trabalhar com a SEO agora como é que eu faço estuda então aqui no SEO de pijama está cheio de conteúdo tipo um monte de gente já compartilhou um monte de experiência os caminhos que eles fizeram o que deu certo o que deu errado sabe vai ler blog vai ler lá as recomendações do Google é o mínimo sabe depois disso beleza eu preciso fazer uma iniciativa XPTO mas eu não sei se vai dar certo conversa com as pessoas do meio então com certeza você está começando agora beleza mas com certeza você conhece alguém que já está trabalhando com isso há mais tempo então conversa com essas pessoas e se você errar tudo bem aprende com isso corrige e parte para próximo você não pode fazer é ficar repetindo o mesmo erro sempre aí é bacilo não faz nem sentido é isso sabe Marden com certeza já errei já cometi erros do tipo botar preço errado numa planilha aquilo ir para o ar e gerar prejuízo já aconteceu numa Black Friday então às vezes a coisa está acontecendo ali e aí você fala cara você sente e aí você fala puta merda por que eu fiz isso levanta a cabeça e segue essa é a verdade já fiz erros do tipo puta eu acho aquilo ali vai ser muito bom vai subir vai fazer muita visita e não sobe você fez o que você achava que tinha que fazer e aquilo simplesmente não sobe e aí você olha para a outra parte que subiu isso é muito comum às vezes a gente nem entende isso como um erro porque faz parte do processo você aposta você dá diversos tiros alguns deles vão falhar não vai funcionar nada já errei do tipo coisa de olha eu gostaria de ter estratégia para o nome de pessoa porque pode funcionar e aí não funciona e não dá resultado nenhum nada acontece ou já tive erros eu tinha que ter previsto uma coisa determinado tipo de busca se acontecer no meu site o que vai acontecer e eu não previ ou ainda eu previ mas tratei de forma errada isso também já aconteceu então assim e aí você vira para os times e fala olha eu não sei o que fazer eu estou com esse problema aqui alguém me ajuda a pensar numa solução vai ter alguém que vai poder te ajudar ou vai ter alguém que fala olha a solução talvez seja tirar isso do ar tira do ar então acho que ser honesto com os times olhar para saber que você vai errar isso é uma certeza saber que você é infalível isso nunca acontece ninguém é infalível e outra se o teu time errou é porque você errou se passou algo pelo teu time e foi para o ar e passou por você você errou então não adianta também delegar o erro o erro é teu a pessoa que fez análise mas em última instância você está coordenando o time em última instância você podia ter olhado não tem que procurar culpado você tem que olhar beleza erramos o que a gente faz agora e foi prejuízo foi prejuízo então a gente tem que reverter esse prejuízo não foi prejuízo então aprende com aquilo e segue não tem como não errar acho que isso vai ser faz parte do GSO é teste acerto erro vai eu já errei ao botar número na planilha eu já errei ao mostrar número para um diretor eu falei puta peraí está errado isso aí e às vezes a solução às vezes é mais assim desculpa errei entendi o que aconteceu deixa eu voltar e eu vou te trazer isso depois e às vezes é duro falar isso ninguém quer falar que errou no meio de uma reunião mas acontece mas às vezes é o melhor mesmo o rollback às vezes é necessário como a Cláudia às vezes tem que fazer é duro ninguém quer fazer rollback mas esteja sempre pro rollback pro rollback que vai acontecer pode acontecer e você Farber já cometeu algum erro tomou uma decisão errada é assim o pessoal comentou bastante mas acho que aos olhos do cliente da empresa todo mundo já errou também igual o Marlene falou às vezes a gente projeta uma coisa ou acha que vai dar boa em estratégia e não dá e às vezes isso realmente pode ser considerado como um erro acho que também tem muito principalmente muito a ver em relação à ansiedade à expectativa em relação àquele resultado que a gente pretende alcançar ou sobre a velocidade que isso acontece também é bem comum a gente ter esses tipos de erro cara a gente vai ganhar em X tempo se X tempo não acontece daí cara é bem normal isso acontecer e acho que para lidar com isso o importante também como já disseram é ser honesto é saber aprender com aquele erro ou aprender sobre aquele nicho de atuação porque às vezes um nicho é diferente do outro nada é igual dentro do SEO acho que encontrando formas e métodos que você possa melhorar a qualidade e a velocidade desse resultado é sempre aquela velha história é sempre bom aprender com seus erros e como você ter maneiras de que isso não aconteça mais sempre tentar alinhar bem as expectativas e tentar ser assertivo nesse processo de projeção aliás projeção é um assunto não muito difundido dentro da área de SEO lembrando que projetar é diferente de prometer é muito possível a gente fazer uma projeção sem transformar aquilo numa promessa e acho que o grau também de projeção é totalmente proporcional ao nível de implementação e do esforço dos envolvidos exemplo cara você vai fazer uma projeção agressiva o time tem que estar agressivo junto contigo cara não adianta nada ou realmente você faz uma projeção mais conservadora a implementação e o time está mais uma vibe de conservadorismo sei lá não vai botar muito esforço muita energia naquilo então ter esses pesos e medidas também ajudam muito a gente talvez de alguma forma evitar esses erros acho que é isso só pra eu dar minha contribuição que obviamente eu já errei também eu acho que um erro que muitos cometem como eu cometi no começo da carreira é de às vezes apostar todas as fichas numa estratégia só aí você aposta tudo numa estratégia só ela não dá certo aí passou meses e meses você não gerou nenhum resultado porque você apostou tudo numa estratégia só então diversificar em SEO também é inteligente também é bom ter essa diversificação ali pra você não ficar dependente de um pequeno grupinho de palavras-chave achando que vai resolver todos os seus problemas de KPIs e vai salvar o mundo porque isso pode dar bem ruim como eu já vi que deu bem ruim no passado então nunca mais cometi esse erro e hoje sempre diversifico beleza gente muito obrigado por todos vocês que dedicaram um tempinho aqui pra bater esse papo super legal o pessoal tá elogiando bastante aqui nos comentários pra quem tá assistindo ainda se não deixou o like esse é o momento deixe seu like se inscreva no canal ative o sininho porque toda semana a gente tá lançando novos vídeos e lives aqui inclusive vão vir coisas novas aí em breve então assinem o canal pra vocês receberem em primeira mão e não se esqueçam que todos os nossos bate-papos também estão lá no Spotify então deixar aqui meu agradecimento pra Cléo se quiser se despedir aí Cléo do pessoal é isso obrigada pelo convite gente saudades legal Marlon beijo boa noite eu adorei participar também obrigado e quem quiser me ver falando de cachorro vai lá no meu canal fotógrafo de cães se inscreve lá também fazendo um mexão pessoal aí sim isso aí Forbes valeu aí também pela participação e é isso gente a gente se vê então na próxima semana com mais uma live aqui no SEO de pijama até lá valeu galera galera e aí e aí e aí